Olá minhas flores, eu sou a Lili Mello e no vídeo de hoje eu vim fazer uma tatuagem, quem me acompanha sabe que eu já tenho algumas, então eu vou filmar tudinho pra vocês, eu tô fazendo aqui em Barra Mansa, vou deixar o estúdio aqui na descrição pra vocês, no Instagram do estúdio e sigam lá pra acompanhar mais trabalho. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como ficou a tatuagem, hoje é outro dia, como vocês podem ver, eu estou com outra roupa, é porque não deu tempo de mostrar ontem, que a gente acabou, era bem tarde, já tava escuro, enfim, olhem só. É um lobo, só que aqui a gente colocou meio que uma semelhança com o meu cachorro, que é tipo o amor da minha vida, enfim. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo mostrando todas as minhas tatuagens, são tipo, são tipo muitas tatuagens, né, não tantas, mas aumentou bastante esse número, eu tô tipo, caramba, tenho muitas tatuagens, meu Deus. E tipo, antes era bem discreto e tal, hoje em dia você olha pra mim e você já vê que eu tenho várias tatuagens, hoje em dia eu não consigo mais ter tatuagens de uma forma discreta, mas enfim. É isso, gente, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curte o vídeo e também segue a Lai no Instagram e me siga no Instagram, que tá aqui embaixo também na descrição, junto com o Instagram da Lai, que é a tatuadora que fez essa tatuagem maravilhosa. E é isso, gente, até o próximo vídeo. E é isso, gente, até o próximo vídeo.